Ai, nossa sorte vou contar Embora seja a cantar, é bem cheia de tristeza Quando eu era criançola, eu já tinha que lutar Quando eu era criançola, eu já tinha que lutar Eu ainda ia à escola, eu já tinha que trabalhar Eu ainda ia à escola, eu já tinha que trabalhar Meu pai que era tão doente, não podia trabalhar Eu tinha que ir à frente, para os meus irmãos sustentar Trabalhava todo dia, juntamente com alguém Eu tinha por companhia, a minha querida mãe Eu tinha por companhia, a minha querida mãe Quando na chave pegava, que tinha quase minha altura Quando na chave pegava, que tinha quase minha altura Ela quase que chorava, lágrimas da minha amargura Assim foi a nossa sorte, foi assim que ela passou Assim foi a nossa sorte, foi assim que ela passou Quando um dia a negra morte, o meu querido pai levou Quando um dia a negra morte, o meu querido pai levou Fiquei só sem mais ninguém Que me pudesse orientar Fiquei só sem mais ninguém Que me pudesse orientar Pois meus irmãos e minha mãe Ao reverso do mar Ai, mas a sorte muitas vezes Castiga quem não merece Ai, mas a sorte muitas vezes Castiga quem não merece Ai, que não leva dois meses A minha mãe adoece Ai, que não leva dois meses A minha mãe adoece Reduziu-se à alegria Coração ardei em chama Reduziu-se à alegria Coração ardei em chama Coração ardei em chama Ela ouve o dia após dia Dos anos sempre o de cama Ela ouve o dia após dia Dos anos sempre o de cama Eu o mais velho dos irmãos Com vinte anos de idade Eu o mais velho dos irmãos Com vinte anos de idade Fiquei com três irmãos Árbuns Pai e mãe Praternidade Fiquei com três irmãos Árbuns Pai e mãe Praternidade Quando uma família nasce E não tem sorte no viver Quando uma família nasce E não tem sorte no viver Há tanta família que ricaça E a minha foi pra sofrer Há tanta família que ricaça E a minha foi pra sofrer Música 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 Música